Ah, essa música, hein? Fala, povão! Muito bem! Bem, fiquei parado aqui semana passada, né, para dar um up nas armas abissais. Vamos ver aqui os resultados. Eu não terminei. Ah, deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Essas roupas que os personagens estão usando nesse momento são variações de cor. Essas variações de cor foram adquiridas simplesmente passando as duas primeiras missões em grupo do Coliseu. Eu queria que você... Ah, não. Essa aqui não é a roupa da Rion, eu não. Cadê a roupa que ela ganhou lá? Essa aqui, ó. Essa roupa branca. Vou até colocar. O chapéuzinho não faz parte, tá? Mas combinou. Armadura da Kisara. Essa aqui também é a roupa, que é a variação dele, não lembro agora, acho que é. E essa aqui é a do... A do... Do Halin. Vamos dar uma olhadinha aqui? Bem, o... O Alphen está com 3 mil e pouco, beleza? Isso aqui já estava, não mexi nele. A Shioni, como a prioridade dela é o ataque mágico, então eu deixei o ataque mágico dela com mil. Estava quantos? Estava 500 e pouco, né? Agora eu acho que ela vai causar um dano bem maior. A Hymel também, o foco dela é o ataque mágico, né? O ataque físico dela é bem mais baixo. Então, só queria... Eu só queria que o... A parte principal dela ficasse mais forte e o ataque mágico. A Kisara, ela é a personagem... Ela é que nem o Alphen, ela é totalmente equilibrada. Não tem a diferença, é bem pouca entre o ataque físico e o elemental. É... Então, quando o ataque físico, que é um pouquinho mais forte, chegou em mil, eu terminei de upar ela. E... Estava começando a upar o Dohalim. O Dohalim estava com 200 e pouco de... Com 200 e pouco de... De força, né? Aumentei ele para 325, mas... Chegou a hora de gravar o vídeo, né? Então, a gente vai avançar esse vídeo aqui e... Durante essa semana eu termino de upar o Dohalim até mil de ataque. E depois... Deixa eu ver... Ah, não! O ataque elemental dele, que é o foco, né? Ele está com 406 agora. E depois vai aumentar o ataque físico do Lau até mil também. Aí, meu amigo... Se bem que nesse momento... As garotas estando com mil no foco de ataque principal delas já vai fazer o estrago. Vamos avançar um pouco mais a história principal? É aqui que nós temos que vir? Tá bom. Olha lá. Vai ficar na mesma habitação onde o pai do Lau costumava ficar. E como eu falei para vocês no vídeo de Star Ocean em 4K que eu soltei essa semana... Descobri, né? Que dá para enfrentar o pai do Lau, cara. E outra... E lutas secretas que tem nesse jogo? Cadê o cara que ficava aqui que a missão dele nunca terminava? Eu acho que eu nem comecei, né? É esse cara aqui. Deixa eu ver se é a partir desse ponto... E aí? O que? É você mesmo? Sou o cara que pediu dicas de moda. Tá, vamos adiantar. Parece que o resultado... Olha só. Esse cara, ele disse para você lá no começo do jogo que ele vai procurar mudar o estilo de moda dele. Eu não sei qual é o momento certo para você voltar aqui para ele dizer que já conseguiu, não tem? Só que a Shioni aparentemente reprovou o estilo de moda dele. E a missão acaba, né? Que coisa horrível, velho. Vamos lá. Acho que nós vamos ter que passar pela caverna de lava. Ou será que vai ter mais alguma dungeon antes dela? Lembrem-se que nesse momento o nosso foco principal... É procurar as informações sobre onde o pessoal encontrou o Alphen, não tem? E se o pessoal der uma dica boa, a gente vai ver se encontramos a nave do Alphen. Agora, como que o Alphen saiu da nave e chegou no local lá onde ele virou escravo, né, cara? A minha dúvida que eu tenho até hoje é que os escravos... Os escravos não, os guardas lá no começo do jogo, eles não lutavam contra o Alphen, né? O Alphen meio que já se mostrava superior a eles mesmo sendo escravo. Mas... Será que os soldados lá sabiam que o Alphen era um soberano, cara? Será que eles tinham essa informação? Mas não tem como, né, cara? 300 anos depois eu acho que é meio difícil de saber, hein? Só que eu vou dizer uma coisa pra vocês. Tem gente que tá vivendo nessa época aqui e sabe que o Alphen era... Foi o soberano. Tem gente que sabe. Não tava lá 300 anos atrás, mas obviamente é porque há um registro do Alphen em algum lugar. Então tem pessoas que conhecem. Muito bem. Muito bem. Ah, é. Deixaram a Hillel analisar os registros. A Hillel é a maior nerd do grupo aqui, né, cara? O do Halim podia ter ajudado. Ah, tem tanto lugar que a gente podia procurar, mas aí alguém citou. Ah, o que é isso? Tem um vulcão ativo. O mais ativo de todos. Com certeza é um lugar mortífero. Ah, só pode ser lá, né, pessoal? Só pode ser lá. Depois, se não for lá, a gente vai pra Ilha da Rainha da Morte. Com certeza vai ser lá também, tá? Ah, olha só. O vulcão mais ativo da região e ainda tem um Ziggle maluco que ninguém tem coragem de chegar perto. Com certeza nós vamos pra lá, né? No momento retardado. Essa piada do momento retardado é piada com Silent Hill. O pessoal fez uma animaçãozinha. Toda hora que o cara via alguma monstruosidade no meio da névoa, via um momento retardado ali, a pra cima do monstro. Pô, vocês não estão reconhecendo o filho do chefe, rapaz? Se bem que como ele ficou muito tempo lá, ele cresceu no outro reino, né? O Lau provavelmente vai morar por lá mesmo, né? Ou ele vai morar na região em que a futura esposa dele quiser, né? Se ela não querer morar num lugar que faz frio o ano inteiro, eu concordo totalmente com ela. Aí, ó. Quando ele morou aqui, ele era muito pequeno. Não é tão que ele se escondeu no meio da... Ele se escondeu no meio da comida que os caras estavam mandando lá pra outra região. Espera aí. Não foi no meio da comida não, né? Porque... Que comida que sai desse lugar aqui, cara? Esse lugar aqui ele tem que receber comida. Esses momentos aqui que não tem dublagem é tudo... Coisa secundária, cara. Eu vou... Eu vou... Acelerar um pouquinho. O que é rapaz? O Pururu parece que tá meio de mau humor. Ah. O bicho morava numa região... Que era um inferno gelado. De repente ele veio pro lugar oposto. Ah, tá assim? Isso que determina a cor? Então eles têm a cor neutra, né? Eles são um papel em branco quando são filhotes. Já pensou? A rima e o Pururu se olhando ficou engraçado. Mas vamos falar a verdade, cara. A franquia Tennis Off nunca conseguiu... Pelo menos pra mim. Nunca conseguiram um mascote legal. Eu acho que o melhor mascote que já teve no Tennis Off foi o Rolo. Aquele gato gordo lá do XDA2. O Pokémon do XDA2 lá... Não tem como gostar dele, né, cara? O bicho é muito submisso, velho. O Rolo, pelo menos, é... Ele é um gato esperto. Quando os dois donos dele foram brigar, ele não escolheu nenhum dos dois pra evitar a briga. O gato é de um nível de inteligência inacreditável. A menina queria encontrar a estação de trem e um gato conseguiu ensinar pra ela o caminho, cara. Vocês lembram, né, no começo do XDA2? Um dia a gente vai jogar o XDA2 de novo no emulador. Já tá tudo pronto aqui. É... Deixa eu ver. Dirige-se ao Vulcão de Berg. Meu Deus do céu, Berg. Meu Deus do céu. O cara terminou de matar o outro bem na nossa frente. Ai, nossa... Opa, tem uma missão ali. Pera aí, só deixa eu ativar. Os caras conseguiram uma piada de um meme brasileiro num jogo japonês, cara. É... Eu já falei, sete bilhões de pessoas no mundo tem que ter coincidência em qualquer lugar, rapaz. Tá, pode acelerar isso aqui. Mission Start! Ih, terminamos? Ah, não. Ele tava perguntando se o jogo tava perguntando se eu queria priorizar. Deixa eu ver. Vai que... Não, ainda estão... Não está resolvida a missão. Ahn... Vulcão de Berg. Derrote o inimigo lobo perto da aldeia. Opa, isso aqui é um fodão? Ahn... Perto da aldeia? Onde será que... Eu quero... Isso aqui deve ser um fodão, né? Será que é aqui que ele vai estar? Ah! É aqui sim. É aqui sim. Pera aí. Ahn... Acho que aqui é... Esse aqui é o único teleporte, né? Sim, é o único teleporte. Ah, tudo bem. Cara, eu não acredito. É sério que tinha um fodão pra matar no lugar onde eu tava farmando? Mas não serve. Não serve pra farmar. Esse aqui é o melhor lugar do jogo pra farmar porque aqui você consegue a maior quantidade consecutiva de luta e tem que ser inimigos fracos, né? Não adianta você ficar matando um monte de inimigos fortes com lutas demoradas. Não adianta nada. Cara, esse aqui... Opa, pera. Esse monstro de pedra não tava aqui. Esse monstro de pedra e nem esses lobos. Ah, então não é fodão, não. É luta normal. Aí, ó. Pois é, acabamos de aumentar quatro pontos a força da arma abissal do Alphen. Eu achei que fosse aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Vem correr nessa direção. Nossa, esse... Todos os monstros desse lugar, com exceção dos monstros da parte de cima, eu matei os outros tantas vezes, cara, que já tô confuso de ficar com pena dos bichos, cara. Ah, vai ter uma missão aqui, ó. Deixa eu ver se o bicho tá renderizado. Não dá pra ver? E vai ser uma missão, nós vamos quebrar essa pedra aí e matar os eagles que tá ali dentro. Mas não é agora. Acabou a música. Ananco... Eu não sei se foi Ananco do Brasil ou dos Estados Unidos, que eu sigo no Twitter, botou essa música lá no Twitter esses dias, né? A música dos campos, não sei o quê, de Tales of Arise. Aí eu coloquei um comentário lá. Essa é a música que vocês mais vão ouvir no jogo. Pelo menos a música é boa. Eu falo isso desde o primeiro episódio que eu gravei essa série, cara. Eles usaram a mesma música pra todos os campos abertos do jogo, né? Bem, por enquanto aqui não tem mais nada, né? Ah, tem uma outra missão ali, mas... Ih, rapaz, será que nós já conseguimos o item necessário pra essa missão aqui? Nem lembro o que que era a missão, mas tudo bem. Tá cumprida. Ah, o zigo gigante. Nossa, matamos ele há muito tempo. Sem problema. Ganhamos alguns itens. Agora sim. Ah, onde é a entrada? Que eu não tô lembrando. Bem, o lugar mais próximo é esse aqui, né? Tem alguma entrada aqui que nós não acessamos, cara? Aqui, o doutor. É. E agora? Será que é aquela... Ah, deve ser ali. Será que é essa passagem? Pior que não, né? Essa passagem vai nos levar lá pra aquele lugar onde nós já passamos. Como que a gente chega ali, cara? Ah, é aqui? Ah, tá, 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 tá. Ah, beleza. Então, a entrada... Ih, rapaz. Bem, a entrada mais próxima que eu conheço é aqui. Ah, que bom. Aquele lugar não tem o teleporte. Sacanagem. Hum, nós estamos sem comida? É, rapaz. Foi umas seis horas aqui. Farmando. E não deu pra farmar todo mundo. Imagina se eu for realmente levar... Todos os personagens até 1999. De ataque. Isso eu não vou fazer, mas... Se eu levar todo mundo pra mais de 3 mil de ataque, todo mundo junto, já vai ajudar. Na verdade, eu acho que vai ser suficiente. Beleza. É, vai na ordem aí. Sempre comprando a ração milagrosa. Falta mais um? Eu não sei por que que alguém não iria... Por que que alguém não iria... É... Comprar a ração milagrosa. Essa coisa de dinheiro aí é muito baixa. Aksara é a única personagem desse jogo que eu acredito que seria capaz de correr desse jeito aí sem parar, velho. Caramba, esse... Nossa senhora. Parabéns, mano. Esse cenário sempre é assustador, velho. Fora esse efeito de fogo. Bem feito. E não... Perdendo o desempenho do jogo. Vê que eu fiz o teste bruto aqui no meu PC e eu consigo 4K... E mais de 30 FPS. Mas como eu falei pra vocês, não dá pra... Ah, ali ó. Beleza. Eu não consigo... Eu não consigo... O jogo não tem configuração pra 30 FPS. O mínimo é 60 no computador. Se desse pra eu colocar 30 fixo, eu poderia capturar de vez em quando um vídeo pra vocês é 4K 60 desse jogo. Ou melhor, 4K 30. Mas como não dá pra fixar 30, né? Ele no meu computador não consegue 60. O desempenho fica caindo o tempo todo e fica dando slowdown. E perceptível o slowdown dentro. Espera aí. Esse lugar que nós estamos indo agora é uma área que não tinha acesso antes, né? Nós tínhamos acesso a esse corredor aqui? Acho que não. Devia ter algum bloqueio. Então foi por aqui que o Alphen chegou. E... Não, não tem como. O Alphen deve ter chegado por outro lugar. Ah, tem um cristal aqui. Olha, isso aqui, diferente de lava, daria pra gente chegar perto. Já tá muito quente, mas daria pra chegar perto. Agora, andar do lado de lava em JRPG. Eu não aceito, mano. Por isso que Breath of the Wild é o jogo mais coerente que eu já vi, cara. Muito bem. Chegamos na dungeon de lava. Agora os inimigos estão todos na sua versão fogo. Vulcão de... Meu Deus do céu, Berg. Meu Deus do céu. Eu espero que quem tá assistindo o vídeo conheça o meme, né? Do Berg. Essa pedra aqui não quebra, não? Rapaz. Eu lembro que o caminho aqui... São dois lados, né? Ah. Ah. Aqui embaixo nós vamos liberar a passagem tirando essa pedra por baixo. Deixa eu ver. Ah, tá. Pela direita aí de volta? Tá bom. Vamos pela direita que vai ser só pra pegar item. Só tem cristais aqui pra pegar? Mais nada? Não. Tem um grupo de inimigos aqui. E um baú. E começa o massacre. Tá. Aponta pro... O fraco dele. Caramba. 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 Mas a Shioni é muito frakinha mesmo, hein? Ah, mas não foi a Shioni? Ah, esse ataque duplo não foi com a Shioni Tem alguns ataques duplos que quando eu faço aqui O dano é inacreditável, cara Esse aí não causou um dano muito maior, não Vestido gótico Infelizmente é só a aparência, né? Com certeza não vai... De quem será? Aqui É, não é tão ruim comparado com o que ela está usando Peraí Ah, a Shioni estava usando um vestido que não era o mais forte Como assim, mano? Olha, o... Soberba de Rena, o nome do vestido mais forte dela Peraí, é sério que eu estou jogando esse jogo aqui há um tempão? Ah, tá, não é todo mundo que está desequipado, deixa eu ver Por que a Shioni tinha um... Tava com um acessório mais forte e eu não tinha colocado desde o começo da série Olha só Tá bom, só a Shioni Que tinha um vestido que não estava usando Rapaz, a minha lista A única coisa que eu não gosto do Tales of Arise é a lista de minerais Ela não coloca o mineral em número depois, não tem? Ela coloca os minerais em lista Um depois do outro E eu já entupi a lista Ah, cancelou É meio estranho você soltar Você soltar o gume flamejante no monstro de fogo e ele morrer É meio estranho, né? O fogo foi tão mais quente que o do bicho Ai, ó Ah, essa aqui vai ser a primeira vez que nós vamos usar a habilidade do Halin? Olha, essa é a primeira vez que vamos usar a habilidade dele, ó Ele tem a habilidade de pegar avinhas que estão no cenário e multiplicar elas para virar escada Ai Interessante essa habilidade Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui Ah, não? Não E se tiver Se tiver alguma coisa na parte de cima Essa coisa é tirada, não tem? Que é o que vai acontecer com aquela pedra ali Que estava no meio Na entrada desse cenário Deixa eu ver aqui Tem mais alguma coisa? Lembrando que a gente não tem que ficar se sacrificando Para pegar nem paús de item Porque É... Vai ter o que? Um acessório? Como se a gente estivesse precisando? Uma goma de limão Oh Deixa eu ver Pronto Não podemos desperdiçar nada Por favor, né? Caindo é mais legal Vamos fazer um favor aqui para todos nós E vamos tirar essas asas de borboleta da... Da Kisara Essas asas são as mais bem feitas de toda a série Telesoft Porque não é uma asa de pedra, igual nos outros Telesoft Mas a asa é gigante E a câmera fica muito próxima do personagem Aí a asa estorba você Muito bem Eu estou vendo que os ataques duplos não causam dano muito maior do que... Tipo, ó Foi de 29.000 para 31? Ou será que eu vi errado? É, todo mundo teria que estar com 3.000 de força, igual o Alphen Para que um ataque duplo desses aí no final da luta arrancasse com os 10.000, né? Lembrando que o Dohalin Junto com a Kisara Foi... Ele só estorvou ela, né, cara? Só ela que está com o ataque mais alto Bem, nós não vamos passar por aqui de novo Mas vamos... No caso, né? Vamos desbloquear isso aqui só para deixar o trabalho feito Nós realmente não vamos mais passar por aqui Deixa eu ver, tem dois caminhos nesse lugar? Ah, essa da direita aqui é só para... Só para matar... Ah, tem um baú ali Rapaz, os bichos estão com a guarda Vamos ver quanto vai arrancar o especial Tá, o primeiro hit já foi um estrago Rancou mais de 10.000 Tá, mas eu estou no chão Essa técnica aqui não é muito eficiente no chão Alguém soltando meteoro de pega Ah, agora que eu entendi o que está acontecendo aqui Desde o começo do vídeo, olha só Eu esqueci de trocar a estratégia Então eu estou notando sozinho E estou percebendo que as lutas estão um pouquinho demoradas Ah, o bicho morreu rápido demais Nossa, coitado do bicho, mano Vamos ver 10.000? 23.000? Era isso que eu estava esperando Só que isso eu não estava... Não era porque eu estava deixando a estratégia dos personagens desligados Que isso estava acontecendo Eu estava matando os inimigos tão rápido Que eu não percebi que os meus companheiros estavam parados Eu deixo eles parados Porque é a única maneira de você farmar as armas abissais Você tem que ir lá e... Cara, é sério Com a Ksara foi tranquilo Eu achei que seria horrível Mas foi tranquilo Com a... Com a Hewell foi legal Foi legalzinho E com a Shione foi extremamente fácil Agora, o Dohalin está horrível, cara Porque eu não achei nenhum ataque do Dohalin Que... Eu não achei nenhum ataque do Dohalin Que... Que mate os inimigos bem rápido, não tem? Não é porque o ataque dele está fraco Que ele não vai conseguir matar rápido, não tem? Porque... Cara O ataque duplo dos dois não causou nem mil de dano Alguém percebeu isso? Estava com cinco mil e pouco de dano Aí quando matou Foi pra cinco... Ih, o que é isso aparecendo aqui na tela? Olha só Peraí, deixa eu ver se eu vou ter que tirar isso da tela Cadê o mouse? Ainda bem que não está saindo a gravação Uma... Atualização do... Do Freemake? Eu vou tirar essa coisa do meu computador Eu uso uma versão antiga do Freemake Que já está desbloqueada, não tem? O nome do software é Free Mas ele não é Free, não Eu lembro da época que eu uso o Freemake Há tantos anos que eu usava ele na época que ele era grátis Quando ele era grátis de verdade Quebra guarda, caramba Agora eu quero ver É, tem alguns ataques duplos que não tem jeito não Eles causam dano baixo Mas a última luta ali foi absurda Foi de 5.100 para 5.700 de dano Um ataque duplo, cara O que será que tem aqui? Ah, aqui vai ser a continuação Por cima nós vamos pegar itens Vamos embora Pegar os itens Goma de abacaxi Goma de abacaxi deve ser para voltar PC, né? Então vamos aqui rapidinho Use o PC para voltar a vida Ponto de cristal Pronto O que tem aqui? Não estou ouvindo Se tiver baú Nem apareceu o dano? Rapaz, o bicho simplesmente recuperou Ele recuperou a guarda Enquanto a gente acertava ele É que eu acho que Pelo Alphen estar no chão Ele acabou dando O Alphen deu o intervalo O bicho recuperou a guarda Eu estou fazendo esse up Das armas abissais dos personagens Porque nesse ponto da aventura Eles deviam estar com mais de mil pontos de ataque Então assim Tirando o Alphen Está todo mundo com força normal agora Com exceção do Dohalin E o Lau, né? Eles estão bem fracos Tem um item ali Protegido por vários bichos Vocês estão vindo até aqui? É bom que eu pego o item É uma erva? Ah É, tem que ir Vai ser legal enfrentar É engraçado O ataque especial do Alphen Carregou sem o atacar No começo da luta Carregou quando Quando eu chamei um companheiro Para ajudar Isso Alguns ataques duplos Eles rendem mesmo Eu estou até achando Que os inimigos dessa fase Eles devem ter defesa elemental contra fogo Então O dano do Alphen Está menor do que devia Nesse ponto aqui Esses matos secos Aqui dentro dessa caverna De lava Na hora que a Sara Grudasse no seu hielo Ia cair de costas No chão bonito Ia arrebentar Vamos colocar um contraste Aqui nesse cenário Vamos trocar Vamos trocar para a Shione Está toda de azul Vai contrastar perfeitamente Com o cenário vermelho A Sara parecia até que Estava usando uma armadura Elemental do local Olha Ele também Ele não multiplica só Ele não multiplica só plantas não Ele multiplica pedras também Absoluta Como que vocês sabem Vamos dar uma olhadinha Nah Olha Apertei o botão errado Rapaz Essa aqui é a Dujon Não só de estreia do poder Do Halim Mas Você vai usar Até não aguentar mais E era um corte de caminho É um corte de caminho Que custa pontos de PC Mas o que tem ali atrás Tem cristais Inimigos Não tinha nenhum baú ali não Se tiver Não vai ter item importante Vamos embora Vamos ver se tem alguma coisa Desse lado Tem Morte Muito bem Muito bem Aqui é o chefão Essa caverna não é muito grande mesmo Recuperador total de energia Já é um mau sinal Muito bem E agora nós vamos enfrentar um monstro Que Que vai nos trazer uma nostalgia desse jogo Olha aí Quem está dentro da lava Estão lembrados dele? Não é o Rock Gagong não Rapaz Esse é aquele monstro Que foi nascido Da energia Roubada pelo Lorde Desse reino aqui Apesar de ser igual Ou muito parecido O outro O outro era formado de energia Mas é o mesmo monstro Só que eles estão agindo Como se fosse outro Esse aí é o Zeagle Esse aí é o Zeagle Que o cara citou Deixa eu beber água aqui Muito bem A luta contra ele é o mesmo estilo Nossa Que câmera lenta Não tem um alvo para eu atacar O que é que a gente faz Agora sim Podem começar a atacar Usa o Gumi flamejante aqui Que vai pegar nos dois Aí Beleza Esse aqui vem na hora Que sorte Rapaz A resistência deles Está desproporcionalmente alta 40 mil 53 mil Não esperava menos E agora? O que é isso? Está saindo o gelo do bicho? Mais inimigos Isso aqui é a luta Luta de evento Cada um que eu matar Bem, era aproveitando e portar para o próximo na hora Vai para o próximo Isso E agora? Tem que esperar lançar mais Muito bem Continua atacando Esses inimigos sempre dão um evento Rapaz O ataque duplo do Alphen Com o Arrim Está sendo mais devastador Está arrancando mais de 10 mil Opa, opa Tem algo grande caindo aí no meio Isso Muito bem Olha só o campo que abria pelo chão Também causava dano Vocês vão ficar parados? Ah, eu desviei achando que era um ataque Olha Não dá para atacar ele, velho Alguém volta à vida aí Rápido Acabou Vou ter que usar item manualmente Porque vocês vão demorar dois dias Cadê a A goma dourar Goma dourar 100% Ah, mas isso aí é item limitado, né Goloseima Tá bom Voltar milão de cada um aqui já ajuda Não, apertei o botão errado Ah, apertando o botão errado também serve? Também diga que ele derrotou o bicho com um golpe só Você vê? O bicho, ele era uma junção de energia concentrada Ele não era um monstro em si, né Cara, eu apertei o botão errado ali na hora do O kick time event, eu apertei para a direita Ou eu apertei o certo por aqui Eu achei que era para cima Engraçado O Alfa e a Shioni já viram isso acontecer E estão aí Fingindo que É a primeira vez Ah, eu tinha esquecido dos feixes de luz que caíram do céu Eu tinha esquecido dos feixes de luz, são os chefes extras, né 18 mil? Que dá, né E o que nós ganhamos aqui por completar Ganhamos tenacidade mais 50 Rapaz, olha só Ainda tem alguns Tem três aqui Que vão vir Eu terminei com ela Só que ela tem uma porrada de De árvores de skill para liberar E o... É, esse é o lado bom da gente ficar horas farmando, né Eu estava farmando as armas abissais Mas Estava ganhando de pouco em pouco ali Uma quantidade gigante de De... De pontos de habilidade É defesa mais 50 Ih, se eu tivesse evoluído isso durante Eu evoluí dessa árvore de skills em off 15 mil Deixa eu ver ali Arnamos, defesa mais 50 E tenacidade mais 40 40? Olha esse número É... Aqui Depois de terminar Defesa elemental mais 40 Sempre vale a pena, hein Terminar essas árvorezinhas de skill aqui O aumento de status por terminar Cada uma dessas árvorezinhas aqui É bem grande É... Chave secreta Tá, da primeira vez que eu joguei Eu não fazia ideia de onde usar essa chave Hoje eu sei Olha, se eu tivesse... Se eu tivesse comido aquela comida Para aumentar o XP Quer saber de uma coisa? Quando a gente sair daqui O jogo vai desbloquear o... O Fast Travel, né? Vamos usar essa chave? Eu sei onde usar Da primeira vez eu só fui... Só fui descobrir onde usar essa chave Depois que já tinha zerado o jogo uma vez Vamos ver se a gente vai pra lá agora Vai depender Se a gente... Se a gente encontrar... Se a gente encontrar um Fast Travel Antes de achar a nave do Alphen Eu... A gente vai lá abrir a porta Deixa eu ver Aqui não tem Se a gente sair Se nós sairmos aqui E já demos de cara com... Com o Fast Travel Aí a gente vai lá usar essa chave agora Você não deixa pro próximo vídeo Se eu me lembrar Esse tipo de coisa pequena assim É facinho pra eu esquecer, cara Tá É ali que tá a nave do Alphen O problema é que na hora que a gente chegar ali Na hora que a gente chegar ali Já vai... Ah... Não vai ter jeito O Fast Travel só vai ser liberado Depois que a gente... Terminar de fazer esse evento Então não me deixem esquecer, pessoal Quando a gente fizer o evento da nave Que vai ter um monte de coisa Antes da gente arrumar a nave Pra poder subir, não tem? Aí a gente usa a chave secreta E pra vocês saberem Onde que... Qual porta ela abre É uma porta que a gente viu Lá no começo da série Eu falei pra vocês sobre a porta Que ia demorar muito Pra gente pegar Pra gente pegar a chave E acabamos de pegar ela De forma totalmente aleatória Matando um monstro Numa caverna de lava Tá bom De qualquer forma, então É isso aí, povão Valeu que acompanhou até aqui Não se esqueçam de passar Na minha fanpage Desenhos do Cat O link tá aí na descrição E curta os cards Com outros gameplays do canal Que já estão aí na tela Valeu, povão Fui 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 Fui